Olha, hoje a velha política tentou mais uma vez me intimidar. Advogados do PT conseguiram lá uma diligência para realizar uma busca e apreensão lá na minha casa. Foram até lá, intimidaram a minha filha. Tudo isso porque eles queriam aprender material de campanha, santinho. E o que eles alegavam? Que a letra do nome dos suplentes estava menor do que o exigido ali pela legislação eleitoral. Olha, no tempo do governo do Lula e do PT, o que se discutia era 30%, até 30% do valor de propina, de suborno, toda aquela bandaleira, toda aquela corrupção. Agora vem pra cima de mim discutir percentagem, 30%, do tamanho de letra. Se achavam que com isso iam conseguir me intimidar, pelo contrário, eu não aceito qualquer tentativa de intimidação. Não vão conseguir também me calar. Fica evidente que essa medida foi tomada diante do fraco desempenho do Lula nos debates, que não conseguiu responder sobre corrupção quando foi perguntado a ele. Olha, o tema dessa eleição não é o tamanho do santinho do Moro. O tema dessa eleição é o tamanho da corrupção do PT.